É de violência, mulher merece bem-querência. Autora, Onan Silva, poetisa do Cuidado. Minha graça sabe qual é? Vou dizer eu sou Maria, Mulher demais sofrida, Derme cedo sem alegria, Meninosa sem bebel, Mas nas carne dor sofria. Era tanto sofrimento, Muita dor e gemência Parecia um mulambo cortada de violência, Era de pau e currião, Sem dó e sem gemência. Eu não falo só de mim, Tomei das outras Maria, Como mesmo sofrer meu, Com as carnes em sangria, E a cabeça arrebentada, Vivendo assim todo dia. Não é da Maria de hoje, Que está nesta clamura, Vem o tempo lá de trás, Que homem tem bravura, Com a coitada da mulher, Sofre nesta vida dura. Existiu sempre as Maria, Que nem eu na sofrência, Assunte que vai lembrar, Que já viu a violência, Alguém de olho roxo, Ou um grito de clemência. Vou também explicar, Sobre os acontecidos, Que a mulher que sofre, Apanhando dos maridos, Não é só a Maria pobre, Que tem soco nos ouvidos. Essa tal da violência, Na casa de todos está. Nado pobre, Nado rico, Todo dia maltratar. Maria de toda classe, Sofre muito de apanhar. Minhas carnes e o juízo, Tem marcas deste sofrer. Deus me acode, Já gritei, Chorei sem ninguém ver. Minha vida muito triste, Pensei em um té, O quê? Oxente, Quem aguenta, Quem gosta de sofrência, Nenhuma Maria quer isso, Essa sina, Essa vivência, Nem ser apenas o trapo, Sofrendo de violência. Desde que eu era bruguela, Uma batoré de gente, A lembro deste sofrer, E não sai aqui da mente, Vou amostrar as marcas, E também nenhum dente. Pra não sofrer eu fugir, Meu pai era violento, Fui pra cidade grande, Atrás de paz e alento, Quem dera, Fosse e tivera, Passei mais sofrimento. Tudo de novo se repetia, Parecia castigo do pai, Namorado me batia, Mundo sofrer e muito ai, Um té de abuso sofrir, Uma dor que de mim não sai. Nesse mundo que passei, Eu vi com a mais tristeza, Tanta Maria, Meu Deus, Sofrendo judiadeza, Nada de vida, De sonho, Nada de ser princesa. Jurei que vi as madame, Morrendo de violência, Vi também marias lindas, No castigo e sofrência, E a valentia dos homens, De cabra, Com demência. Mas tu tem aqui na mente, Alvo me aluniando, Não era só meu pai bravo, Outros cabra mostrando, Força e brutalidade, E batendo e matando. Todo dia uma notícia, De morte de safanão, Nas marias desse tempo, Sai interna a televisão, Tudo fica amostrado, A violência acaba não? Eu já vi, Foi tanta cena, As marias violentadas, Dernia Maria menina, Tadinha foi abusada, Moça dona em hora, E a deficiente usada. Já vi Maria inchada, Igual eu era sem dente, Outros de tanto apanhar, Ficaram deficientes, Abuso que custou a vida, Triste morte morrente. Ou você pensa que é fácil, Viver só de agressão, Levar soco nas ventas, Tabefa e pescoção, Ser lixo, Enjeitada e sofrer judiação? Você pensa que é só isso, Os causos de violência? Ou gente tem mais coisa, Abusadora sem tenência, Pega gente é na força, Para saciar sua doença, Também sofri essa parte, Com esse tipo de violência, Me senti usada, Tava eu na adolescência, Me alembro ainda hoje, Um gruto sem clemência, Assim foi a minha sina, Tanta, tanta violência, Espancada todo dia, Sexo gruto na vivência, Tanto abuso e sofrer, Fui até para a emergência, Eu não via mais saída, Para essa vida sem sorte, Sua abuso e violência, De cabra bruto e forte, Meu dia a dia era sofrer, Esperando ela a morte, Mas tem Maria sabida, Que é bem aparecendo, E não aceita desaforo, E vai se defendendo, Abre a boca e não cala, Inteleita fazendo, De um caso muito triste, É de ver essa história, Foi com a Maria da Penha, De sofrida trajetória, Para o mal de sua violência, Veio uma lei inibitória, Maria da Penha da Viva, Para contar da violência, E do monte de aperreio, Que sofria sem cadência, Do marido valentão, Bruto de solência, Até que em dia, Esta Maria, Este exemplo de mulher, Enfrentou o seu marido, Foi para a luta sem dar ré, Pois nessa briga, Ela disse, Vamos a mostrar colher, Da Penha criou coragem, Começou a denunciar, Que ela e outras Marias, Sofrido de apanhar, Pelos cabros violentos, Isso deveria acabar, E foi aparecendo Maria, Aqui e ali para pular, Todas abrindo a boca, E o sofreram a mostrar, A luta foi avançando, Para um direito criado, Claro que eu entrei na briga, No meio de tanta gente, Das Marias sofredoras, Da Penha ia na frente, Contando da violência, E que ficou deficiente, A levantar as Marias, Uma multidão de mulher, Para criar uma lei subséria, E mostrar assim, A colher, Contra aquele ditado, E nessa briga, Botei fé, Em ter que a lei, Foi de fato, Maria da Penha, Seu nome, Para proteger as Marias, Do sofrer que consome, Metendo a colher legal, Na violência dos homens, Esta, Eita que lei é retada, Contra tal violência, Eu mesmo já utilizei, Agir com a inteligência, Para aquele valentão, É lei, Vice, Tenência, Me apeguei a boa lei, Quando tive precisão, Deixei meter a colher, Na briga com o valentão, Peitei cabra violento, Ninguém, Ninguém bate não, Mesmo com a boa lei, Eu ainda tenho sofrência, Não esqueço do sofrer, Nem de tanta violência, Hoje vou cuidar de mim, Atrás de bem-querência, Então busquei ajuda, Para sair da violência, Gente boa, Me deu a mão, Morde a minha carência, Desde isso, Eu levantei, Maria, Toma tenência, Na vida, Aprendi muito, Na luta e sofrimento, E as marcas desse corpo, Amostram o meu tormento, Um dia vai doer menos, Hoje faço o tratamento, Imagino muitas Maria, Que sofreram violência, Querendo curar as dores, Um aster com deficiência, Simbora lutar, Pois então, Para o melhor e bem-querência, Após mudei meu rumo, Hoje é nova história, Aquela mulher sofrida, Não deixa ser escória, Botei para correr a dor, Sou é Maria da glória, Obrigada. Música 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 Legenda Adriana Zanotto